Ihhh! Sim, Guizera, acabei de começar a gravação, me desculpa. A reação do chat todo foi exatamente a mesma que a tua, com certeza já. Oh moleque, cala a boca tio, estou na régua. Tu tá? Não, por isso cala a boca. Bicha, não estou falando pra ti, Guizera, também estou falando pra ti, mas também pro Pipes do Chato. Estou na régua, moleque. Ai, me deixa, dá mais, nigga. Vamos, vamos, vamos mudar. Uh, é literalmente a câmera que eu tenho aqui. É literalmente a câmera que eu tenho. Cadê minha câmera? Mano, é literalmente essa câmera que eu comprei, Guizera. Caralho tio. Oh, câmera nova de... Uau, o dele é da Sony porque ele é bonzão. Não, não é Panas... É quem? Panasonic, tem Sony também, mano. Tem só S-O-N-E. C. Mas tem Sony também, droga. Achei fire, mano. Vou fazer... O que do f... 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 Que que foi aquilo, Gi? O que que foi aquilo, Gi? Tuga? É Tuga? É Tuga? Pimpo William é Tuga? Guiseira, me fala Tu é o homem do conhecimento Esse tropo Pimpo William é Tuga? É Tuga? É Tuga? É Tuga? É Tuga? Pimpo William é Tuga? Provavelmente, o Dereck tava em Portugal gravando uma fada de bagulho Mano, nigga, bruh We locked in We locked the fuck in, nigga We locked the fuck in, nigga Who the fuck is that, no? I can't live 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 I can't have anyone Ah Pimpo William Cata Cata I can't live I can't live We in There are It's not It's the O que é isso? O que é isso? Você é uma boa festa de... Eu disse, mano Quem sabe isso? Ela não está dona Let's get it Eu sei que sonhos para não vivem do crime O que eu te queria? Eu te queria? Eu te queria? Eu te queria? Ele me amam e vou Justin Be right Vadião, fudir seu win Minha bitch só anda de diesel Lá estamos fumando até diesel Não, mano, não é difícil Quem chamou esse calço? Não tem coragem, tem que ter coragem Não é foda é do que ele mandou isso Quem chamou esse cavo do Suma Yudred Era de som Não, G Ele tava Aquele vídeo que ele gravou era no estúdio Quem chamou esse cavo? Caralho, tio Caralho, tio Era uma putaria no vídeo, é o clipe também Cara, será que há gente que Vê os meus vídeos enquanto Sim, porque eu agora estou a Estou sempre a Publicar o vídeo Na altura do jantar Como é que vocês conseguem jantar Enquanto estão a ouvir essa porra, mano É comida pra todo o lado, Dred Seria isso que eles viram acabar com o jogo Suas vibes autênticas Caralho, mano Olha o P, mano Não, isso vai ser louco, mano Pimp William Eu não tava até pedindo, mas Boa Boa Caralho, mano Sou um zão, Dred Mano, sou um zão, Dred Ah, e vocês que estão a comer Boa comida Vocês que só estão aí de Saúde pra vocês também Que eu tenho que fazer Tempo até Até isso bater os oito minutos Já não fazia isso há muito tempo Por isso Vou estar aqui a falar mesmo à toa Mesmo sem ter nada pra dizer Vou estar aqui a falar Calma 54 Mais 5 segundos Quem sabe contar 3 2 1 Acabou, moleque Aí Obrigadão a quem viu o vídeo, Dred Derek Eu vou estúpido O Derek não falha O Derek é O Derek é Derek, Dred Pimp William Não sabia quem eras To be Honest as fuck Eu acho que já ouvi o som Já ouvi o som, não Já ouvi o nome Ou já ouvi algum som teu Mas não Não tava muito Muito Sintonizado Mas agora Um gajo vai estar a Checar as tuas cenas Mas já rapapas Hashtag Um gajo tem Dao buzzer aqui Lô aqui Tô meio Atrasado Mas já rapapas Fé em Deus E eu Quando isso aqui Dropar Tô em live Pula-up naquela shit Lô aí Ninguém